Vou depositar milão. Ah, eu vou, eu que vou, mano. Eu que vou depositar pra nós jogar nos modos novos, velho. Só vamos. Promocode, vamos colocar aqui, Saulo. S-A-U-L-L-O. 35% de bônus. Referral Code, Saulo também. Mais 5%, 40% de bônus. E o nome na Steam que me dá mais 15%. Via Pix, mil reais. Vou colocar aqui o meu e-mail. Não, vou colocar mil quanto, velho. Mano, eu vou no Mines, velho. Eu vou no Mines. Guys, vamos colocar uma meta. Esses mil tem que virar quanto? Mano, se a gente não colocar a meta, o bagulho vai desandar. Vai desandar. Vai desandar legal. A gente tem que colocar uma meta. Mil vira quanto? 2.500? 3.000? 2.000? Mano, acho que 2.000 já é legal, velho. 2.000 já é legal, velho. 2.000 já é legal. Eu concordo, eu concordo. 2.000 já é legal. 2.000 já tá legal também. Eu concordo, eu concordo. Aqui, ó, aclame. Depositei, tá dando esse erro aqui, mas é só entrar no site que já vai tá lá, ó. R$ 999,98. Eu vou mudar aqui pra dólar, clã. Por quê? Porque os jogos novos estão bugados. O RS fica na frente do valor. Então, guys, o que eu tenho de dica pra quem quer jogar os modos novos é colocar em dólar que não tá bugado. O real tá bugadinho. Ó, coloca aqui em dólar, o bagulho fica na moral, ó. O bagulho fica na moral. Então, eu vou jogar em dólar mesmo, eu tenho 194 dólares. Com o depósito que eu fiz, eu ganhei uma skin de 106 dólares de bônus. O bônus, eu preciso apostar ele no Crash, no Well ou no Double. No caso, no Crash, eu tenho que deixar até 3.5. E, mano, fazem muitas rodadas que não venham 3.5, eu quero mais aqui se lasque. Vou colocar aqui, ó, 3.5 e vai. Se tudo der certo, nós já saímos agora mesmo com o Profit. Valeu. Então tá, então tá. Vamos de mina, velho. Vamos de mines, 1 dólar, 3 bombas. Já deu merda a primeira. Já deu merda a segunda. Mas nós vamos ter que imitar legal aqui, clã. Nós vamos ter que imitar legal aqui, velho. 1 dólar dá mais ou menos 5 reais. Aqui a minha meta é zerar a máquina de bombeta, velho. É zerar as bombetas. Zerar as bombetas, velho. Já tá dando pra eu pegar 10. Eu não vou pegar 10 nem fuder. Caralho, já tava em 26x, velho. O próximo era 39 e o outro é 63. Mano, se a gente conseguir fazer o S... Na verdade, tava em 26. Se a gente conseguir fazer um S, é 40 dólares, velho. É 40 dólares. Basta a gente conseguir... Vamos fazer o S invertido, velho. O S invertido. Caralho, se eu fosse no S normal, eu tinha dado good. Eu vou dar esse clique aqui, ó. E agora tentar fechar o quadrado, velho. Mano, isso aqui é maluquice, velho. Isso aqui é maluquice, velho. Fazer o X e ainda meter o quadrado, velho. Eu diria impossível, tá? Mano, normalmente as bombas tão como? Tão nas laterais, velho. Mano, é uma bomba no meio sempre e duas na lateral. Mano, agora vamos na sorte. Um sim, um não. Um sim, um não, né? Um sim, um não. 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 Um sim. Ah! Caralho! Caralho, velho. A gente acertou quase. E, velho, poru. Um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, velho. Eu pulei duas bombas ainda. Um sim, um não. 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 Caralho, mano. Essa estratégia aqui tem uma chance de dar bom, velho. Essa estratégia aqui tem uma chance de dar bom, velho. A gente só precisa que não sejam duas bombas juntas. Não vai dar certo nem fudendo, Saulo. Caralho, isso aqui é maluquíssimo, né? Nem paga tanto, velho. 40 dólares. Dá um 39x. Conseguimos. Porra, a meta é o 2000x, né, clã? Tem três bombas nesse rolê, velho. Ai! São oito slots e três bombas, velho. Se a gente acertar mais duas, a gente já vai pra 188. Mano, um dos quatro lados não tem bomba. Pegou a visão? Um dos quatro lados não tem bomba. Nenhuma. Um dos quatro lados não tem nenhuma bomba. Um dos quatro lados não tem nenhuma bomba. Zero bombas. Qual o lado que não tem bomba? Mano, quem vai falar pra nós é a roleta, velho. Onde não tem bomba? Baixo esquerda. Porra, era baixo direita. Nessa linha aqui não tem nenhuma bomba. Tá. Aqui não tem, aqui não tem, aqui também não tem. Aqui também não tem, aqui também não tem, aqui também não tem. Aqui tem uma bomba, pelo menos. Aqui não tem, aqui não tem, aqui também não tem. Aqui não tem, aqui também não tem. Aqui não tem, aqui não tem. Se a gente der mais três tiros, é dois mil dólares. É dez mil reais. A gente só precisa acertar exatamente... Mano, se eu clicar pra pegar e as três bombas tiver aqui, irmão, vai doer muito no coração. Se eu clicar em pegar e as três bombas estiverem aqui, isso significa que eu ganharia dois mil dólares. Peguei. Tinha duas. Não eram as três. Mas dava pra ter ido aqui e aqui, né? Ia ser um 557x, velho. Ia ser um 557x, velho. Mano, eu coloquei 200 dólares e eu tô no lucro jogando desse jeito adoidado. Voltamos para a encruzilhada. Voltamos para a encruzilhada, velho. Nossa senhora. Eu tô maluco no Mines. Mano, mais um clique, a gente dobra, a gente vai pra dois mil reais. Um clique, a gente vai pra dois mil reais. Mano, eu iria aqui e aqui. Tipo, aqui e aqui. E sacaria 557 dólares. Aqui e aqui. Só que eu não vou. Mano, se bem que quem chega no 557x chega no 2000x não chega não, velho. Quem chega no 557x chega no 2000, né, velho? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quem chega no 557x chega no 2000, velho. Caralho. Eu acho que tá nesse L do meio. As três bombas juntinho, mano. Já tira? Já tira? Já tira? Mano, a próxima que eu ia clicar ia ser nessa ou nessa, velho. Já tirei, velho. Nossa, velho. Se eu completo aqui... É, eu ia me fuder. Nossa, se eu completo o miolo, velho. Se eu completo o miolo, hein? Se eu completo o miolo... Mano, acertar as três bombas eu acho que, tipo, tem que ser muito cagado, velho. Não dá, não. Gostei dessa estratégia aqui também, velho. Gostei dessa, gostei dessa. Calma aí. Não sei se vocês pegaram a visão. Gostei dessa. Um dos quatro não tem nenhuma bomba. Um dos quatro não tem nenhuma bomba. Mano, dá pra eu clicar aqui, aqui, aqui e aqui, velho. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui, velho. Não daria, pô. Eu ia aqui, aqui e aqui só. Aqui, aqui e aqui. Ai, meu Deus do céu. Nem fudendo, eu cliquei no Max. Cliquei no Max sem querer. Eu vou perder tudo. Eu que cliquei. Amigo do conteúdo. Tá lá. Mano, naquela hora a gente ia como cima. Aquela hora pra dar certo seria cima. Como que era mesmo, clã? Era aqui, 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 aqui. E a bomba tava aqui, 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 né? Aquela hora a bomba tava aqui, aqui, aqui. Fecha embaixo sem pensar. Aí. No meio. Novamente aquela situação onde tem quatro, um não tem, velho. Dá pra sonhar que nas pontas não tem nenhuma bomba? Dá pra sonhar que na ponta não tem nenhuma bomba? O um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A gente vai lá pro 557x, velho. Mano, eu peguei. Nessa ponta aqui eu ia me fuder. Mas tinha duas bombas no meio. Peguei, peguei. Hum. Vamos, eu confio, velho. 380 dólares. Mano, falta 20 doll, velho. 22 doll pra nós conseguir bater a nossa meta dos 400, mano. 300 doll. 400 doll, clã. 400 doll, né, clã? Vou só prever aonde que eu ia. Eu ia clicar aqui, as duas aqui em cima e essa daqui. Aqui, aqui e aqui. Aqui. Eu ia perder aqui, mas dava pra ter ido mais uma. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Eu ia ter testado e validado o novo modo de jogo aqui no CS Fail. Modo Minas. Modo Minas. CS Fail, que é um site, obviamente, para ganhar skins de CS. Então, o If Draw aqui é em skins de CS. O método de depósito aqui, a gente depositou mil reais, como vocês viram. É por PIX, boleto, cartão de crédito, skins de CSGO, criptomoeda e essas coisas. Usem o cupom SAULU no promo code que dá 35% de bônus. E o código de referência SAULU também. S-A-U-L-L-O. Que dá mais 5%, 40%. E se você quiser ter mais ainda, você usa CS Fail no seu nick da Steam. Dá mais ainda. Eu tô aqui, há mais de 5 semanas, eu tenho 15% de bônus. Mas vamos meter ele o saque? Vamos meter ele o saque, velho? É, e tem o modo de jogo aqui também, Defuse, mano. Defuse. É para defusar a bomba. Ele é simplão, tá ligado? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Perdemos, tá vendo? Vou jogar esses 10 DOL aqui. Perdemos de novo. Nossa, veio 50.07, a gente precisava dos 50. Perdemos de novo. Ganhamos. C4 defusada. Perdemos. Defusada. Perdemos. Defusada. Perdemos. Perdemos. Defusada. Tá vendo? E aqui tem como brincar também um pouco a porcentagem. 1% aqui, velho, paga 97 vezes. Então, 1 real, 1 dólar viraria 97 dólares. Uf. Mano, eu vi ele cortando ali com o alicate dele. Mano, os gráficos do CS Fail são uns gráficos absurdos, né, velho? Agora eu coloco aqui 0.95. Pronto. Tá bom. 400 dólares. É isso. Vamos voltar aqui para real para a gente conseguir visualizar legal. 2 mil dólares, não. 2 mil reais. Temos aqui o passe, né? O passe que eu consegui aqui. Algumas caixinhas, mas é só... Opa. Ih, tem bola de neve. Caralho. Podia vir essa faca, hein? Podia vir essa faca só de sacanagem, né? Vem sim, bobo. Veio uma Tech 9 bambu. Ah, coisa boa, clã. E tem aqui também o Jackpot, que é bem legal, né? Tem o Crash. Tem o Double. Tem o Minish. Tem o Diffuse, que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos meter ele de saque, velho. Tá aqui, ó. Flip Tiger Tooth. Flip Tiger Tooth é um item mais caro, então provavelmente vai demorar um pouquinho mais para enviar. Porém, já solicitei. Como é um item um pouco mais caro, ele demora um pouco mais para enviar. Eita, esperando o vendedor. 5 minutos. Achei que ia demorar um pouco mais. Ah, então já vamos pegar aqui agora. Calma aí, vamos esperar os 5 minutos do vendedor aí, velho. Achei que ia demorar um pouquinho mais. Inclusive, já chegou. Ah lá, Flip Tiger Tooth. Aceitada com sucesso. Ah lá, velho. Ah lá, Flipzinha, R$2.207. Como ganhar skins agora também no Mines, velho. Como ganhar skins no Mines. Fizemos aqui, nesse vídeo, R$1.000 virar R$2.200. Vamos dar uma olhadinha nessa faquinha. Float 0.01. Inspecionado. Ah lá, pega. Ela também que vai para sorteio para vocês aí na live. Sorteios relâmpagos da live. Essa Flipzinha aqui vai estar no sorteio. Fechou? É isso, meus lindos. Gostou? Deixa o like. Comenta. Deixa alguma sugestão de próximas estratégias para o Saurinho usar lá no CS Feio. Tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.